Primeiramente, desculpa da tremenda câmera desse jeito, é que eu não tô acostumada a gravar esse tipo de vídeo. E segundo, eu não sei como você chegou nesse vídeo, mas já que você tá aqui, deixa seu like, se inscreve no canal e comenta aqui se gostou desse conteúdo, porque eu tô doida pra transformar a Kombi num motorhome, mesmo com meu salário de professora. Mas daí isso já é assunto pra um vídeo de stand-up. Então, vamos pro vídeo! E aí, pessoal, tudo bom? Hoje é um vídeo diferente, não é vídeo de stand-up. Eu tô passeando com a minha família de trailer e eu andei postando alguns vídeos, umas fotos no Stories, e tá todo mundo querendo saber mais sobre essa viagem, como é, como que funciona, e eu percebi que tem muita gente que tem vontade de viajar de trailer e quer saber mais sobre isso. Então, talvez eu poste esse vídeo com algumas coisas que eu já fiz, que era só pra guardar pra mim de recordação, mas eu acho que eu vou juntar tudo e mostrar como tá sendo essa viagem. A gente alugou o trailer, a gente não tem trailer, mas... Mas era um sonho nosso, de família, viajar de trailer, então acabou dando certo, a gente alugou. It's the dream! O que é isso? Aplausos E試ou Quando um sistema derrodurado Nasceu na roça E a gente só fez café Nunca vi eu quero leite Não, não, tá mais legal. Você vai entrar ou vai dar tempo? Vou entrar. Você está no entro? Viro o óculos. Você não enxerga a corda? 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 E aí, pô! É tetra! É tetra! É tetra! A gente tá aqui num camping em Itu. As pessoas têm um trailer e montam coisas em volta. Cada um tem o seu terreno. E agora a gente já recolheu tudo, com todo, com a araboia, pra gente pegar a estrada e depois ficar em outro clube. E aí, pessoal, chegamos aqui em outro camping. Esse aqui é bem maior, é tipo um clube. Tem gente também que mora aqui, tem piscinas e quadras. E ali tem um trailer muito legal. E ali tem a Aruna. Eu vou mostrar pra vocês agora como que é o trailer por dentro. A gente abriu todo. E aí, eu mostrei no outro vídeo. Aqui vem as cadeiras junto. Vem dentro do trailer. A mesa também vem tudo dentro do trailer. Entra por aqui. Aqui é uma mesa. Aqui ele é o Thiago, meu irmão. E essa mesa, ela vira uma cama também. Vira uma cama de casal. Aqui. Chegou o motorista. Esse banco, ele gira. E ele fica assim, super legal. Aqui tá uma bagunça, mas é outra cama. E é uma cama de casal também. E é bem legal dormir aqui. Bem confortável. Aqui tem uma TV. E aqui a cozinha. Tem fogão. Tem o diamante negro aqui. Aqui a pia. Os armários. Tem bastante armário. E aí, já vem os pratos. Os copos. Vem um monte de coisa. Aqui tem o micro-ondas. E muito armário. Muita coisa. Geladeira. E aqui vem o box. Aqui que a gente toma banho. Aqui é o chuveiro. Bem quentinho. Aqui você regula a temperatura. E aqui é o banheiro. E aqui é a minha mãe secando o cabelo. Então, aqui é o banheiro separado. Aqui é o banheiro. E aqui é o box. E aqui é o outro quarto. Olha o outro quarto. Cheio de armário. Tem uma outra TV. Armários. Uma cama de casal. Armários. Travesseiro. Um espelhão. Olha lá. E aqui é a cama. Pessoal, esse foi o vídeo. Nada de stand-up. Mas, como me perguntaram muito como que funciona. Como é por dentro e tudo mais. Esse é o trailer por dentro. Então, se inscreve no canal. Deixa o like. Comenta aqui se você gostou desse vídeo. Suas dúvidas. Suas perguntas. E... Falou. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.